Isso foi escrito em livros, os comunistas quando formularam a ideia do comunismo Eles entenderam que era necessário a destruição da família No Manifesto Comunista, se você abrir o Manifesto Comunista de 1848 Você vai ver que Karl Marx propõe a abolição da família E posteriormente Friedrich Engels escreve um livro onde ele propõe também Que seja destruída a família tradicional Porque na visão dele, a família tradicional é a causa do surgimento da propriedade privada Então os comunistas escreveram livros, os marxistas, os socialistas Eles escreveram textos onde eles contemplam a necessidade de destruir a família tradicional Homem, mulher, é uma revolução que um livro especial Herbert Marcuse escreveu o livro Eros e Civilização Nesse livro ele propõe que as crianças e adolescentes sejam libertas Do que ele chama logos gregos, eu não vou explicar aqui o que é isso Da razão grega dominadora para ser uma razão hedonista do prazer E o que ele propõe para essa revolução que visa destruir a família? Erotizem as crianças A erotização, a pedofilia, sexo com animais, sexo com cadáveres, os pais e mães Isso ele escreve no livro Então o que nós estamos assistindo e essa figura dessa regulação onde criança agora tem autonomia de vontade e autonomia sexual Isso é o princípio da pedofilia que na verdade é um instrumento da revolução Porque erotizar crianças vai gerar crianças que vão estar muito pouco abertas a formarem família A mente vai ser alterada porque a psicologia explica que crianças erotizadas são crianças que tem comprometimento da sua cognição A criança que é erotizada em ter na idade Ela vai ter um desenvolvimento intelectual, afetivo, aquém do que teria Começaram assustando a associação psiquiátrica americana Invadiam a assembleia da associação para temorizar os médicos e forçá-los a tirar o homossexualismo da lista de doenças mentais Ou seja, o homossexualismo foi tirado dessa lista não por motivos científicos Foi tirado por cagaço Porque usaram a intimidação, os caras tiraram, os velhinhos tiraram Estão fazendo a mesma coisa agora para normatizar a pedofilia A associação psiquiátrica americana já está seriamente pensando em tirar a pedofilia Do seu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Então vai sair, não é mais doença, meu filho Depois de não ser mais doença, então vai se tornar uma conduta normal e aceitável Terceiro passo, temos que defender os direitos dos pedófilos E antes de 10 anos vai haver lei E se você falar mal da pedofilia, você vai preso Vai acontecer isso, os caras vão comer o seu filho na escola E se você reclamar, você que vai para a cadeia Eles vão fazer isso Isso é fundamental para a nova ordem mundial Isso é básico para eles Ou seja, você demolir todos os valores morais consagrados E você colocar outro esquema De valores inteiramente absurdos Propositadamente absurdos Para habituar as pessoas a obedecer a ordens absurdas De maneira que elas se tornem sempre dóceis e subservientes Isso é fundamental para a nova ordem mundial Então, os caras vão fazer isso Não porque eles mesmo sejam pedófilos Ou que adorem muito a pedofilia Mas forçar você a aceitar O filho de falar vai comer o seu filho de 7 anos, de 8 anos na escola E você não pode reclamar Depois que você aceitar isso, meu filho Você aceita qualquer coisa E essa coisa, a pessoa submetida a essa linguagem dupla Submetida a esses absurdos Vamos dizer, existe estudo científico sobre isso A quantidade de absurdo que a mente humana pode aguentar é limitada Depois de um certo ponto ela afrouxa Ela laceia, como se diz E daí adianta ela aceita qualquer coisa Quer dizer, isso é uma técnica para tornar as pessoas subservientes dóceis Música 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 Música